E aí pessoal, vamos trazer um jogo da rodada número 9 do torneio de candidatos hoje, brancas para o Vigite, pretas para o Nakamura. Então o Vigite começou aqui com o E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. De certa forma, um pouco legal a decisão do Vigite, porque ele perdeu ontem jogando a mesma italiana. Esse cavalo F6, D3, jogou H6, o Naka, que é um lance que parece bem estranho, né? Já definiu H6 direto, mas eu quero acho que evitar o pulo aqui, e ele vai preparar o plano G5. E você gosta desse avanço muito imediato assim? Não, o pessoal às vezes tenta de pretas isso, né? É, às vezes tenta, mas tem que saber, né, para jogar esse G5, porque deixa umas caças, né? Para invadir depois, né? O F5 é importante, assim, chegar um cavalo ali, né? Então, parece que não se esqueçam de nada do rei, mas tem perigo, né? Sempre. Sempre tem os perigos, né? Inclusive, acho que aqui, eu acho que dá para jogar com o G6 também, que é outra opção, mas aqui é uma postura um pouquinho mais agressiva. Jogou o cavalo D2, e aqui a gente tem muita partida aqui nessas posições aqui. Jogou o B3 primeiro aqui, o Vigite. É muito difícil entender, né, Flora, a diferença de torreão primeiro, H3, cavalo F1, B4, A4, A3. São lances muito parecidos todos. É, parece que vai dar o mesmo sempre, né? É. Ele faz A5 aqui, que é um lance temático de um pouco de expansão, controla às vezes um B4 também. Faz A4 aqui o Vigite, tentando trazer o cavalo para C4, ele faz o Rock. E a gente tem uma partida até do Leninha Domingues aqui, nessa variante aqui, mas já era uma posição com poucos exemplos aqui. E aí, cavalo C4, bis P6, torre 1. Jogando normal aqui, o B4 já passou o cavalo por trás aqui também, preferiu botar em C4. Torre 8, e agora ele faz o H3. Agora acho que não é para ter medo de G4, né? Porque o G4 parece muito pior para as pretas, né, do que para as brancas. Eu não vou conseguir atacar, né, Flora? Só com esse... É. É, G4 você não quer mais tomo, né? Isso, aí você está só me ajudando, né? Cavalei 3. E só para mostrar um exemplo, né? Não sei se dá certo o cavalo H4, porque tem um golpe aqui. É, não dá certo. Mas enfim, fica esse buraco em F5. Vamos fingir que desse certo só para entender a estratégia, né? Que o preto parece frito aqui, né? Dá uma F3, buracos aqui, ataque aqui em todos os lados. É, o ataque vai ser do branco, né? Muito fácil, né? Do branco preto. Então tem que tomar muito cuidado com o G4. Ele jogou uma D7, bispo D2. E aqui é interessante que ele está evitando o D5, porque está caindo aqui. E toda hora que o Vigite começar a manobrar o cavalo para jogar Cavalei 3, para ficar de olho nessas casas, ele vem com D5. E aí acho que ele tem uma posição aceitável. Então, por exemplo, Cavalei 3, que acho que não é bom aqui, talvez venha um D5 já. E aí se trocar tudo o preto está felizão da vida. Estou ameaçando tomar, às vezes, ou avançar. Então o Vigite tem o Cavalei em C4, mas fica esse impasse, né? Ele jogou esse. Deu uma C2. B6. E aqui ele pensou... Bom, pensou nove minutos o Vigite. Jogou um bispo A2 curioso. A gente não entendeu, né? Quando ele jogou bispo A2. O que ele estava planejando aqui. É, o que a gente pensou, talvez, né? Que a gente viu que uma tentativa seria B4. Que é um lance curioso aqui. E aí toma, toma. Se chegar B5, preto parece bem. O branco parece bem. E aí G4. A gente chegou nessa posição que é bem difícil de entender, né? B5. Cavalo D4 parece ruim. Mas aí quando toma, parece que o preto vai dar mate aqui. Só que eu tenho o Cavalei 3. E aí talvez um Ré F1. E de repente, de novo. Apesar do Ré em F1, que vai atacar o branco aqui, né? Vai subir o cavalo pra cá. Ah, esse cavalo é muito chato, né? A gente se chegar em F5. E o preto não tá com as peças coordenadas, né? Também, então... Não, é. Eu teria que tentar esse torre G8. Pra tentar atacar desajeitado aqui em G2. Dá um pouco de medo, na verdade, pro branco. Pensando bem. Mas na situação dessa, talvez F3. E eu defendo pela segunda. É. Dá menos dois lados. É, vai ficar pra isso, Viz? Sim. Dá menos dois lados. Mas enfim. Não chegou o B4 aqui. Jogou o cavalo H5, né? E agora sim ele passa o cavalo pra E3. Sem levar o D5. Essa era a ideia dele. E aí trocou, trocou. E cavalo E7. E aí ele tá me assando de novo fazer o D5. E agora ele encaixou o D4, Vizit. Porque ele toma a iniciativa no centro. Trocou, trocou. E D5 pra não ficar assistindo. Vizit evolui. E aí quando veio o E5, tô em C8. Posição super tensa aqui. Preparando um C5. E o branco... Parece que ele fica bem o preto, né? Com C5. Pode ficar estranho o E5, né? Tá pulando o cavalo pra F4. Isso. Tem bastante iniciativa chegando aqui o preto. Mas aqui o Vizit jogou torre A3, que é um lance legal. C5. Não acho que C5 é duvidoso. D C5 também não é um erro. Aqui o computador às vezes coloca esse lance na revisão. Mas é uma profundidade muito, muito baixa às vezes. Tô em C5. E agora a Dama D1. É tudo duvidoso pelo computador também. Todos. Ele cutucou o cavalo aqui. Jogou o cavalo F4. E veio o B4, que é um momento bem importante aqui. E se tomar, acho que eu tô ficando bem de brancas também, né? Toma. Posso tomar aqui depois. Talvez entrar o cavalo aqui. Dependendo do que você tomar. H4 e G3 um dia também. Não sei. Mas aqui ele jogou torre de C, C8. Sacrificou o peão de A5. E agora... Aqui, vamos ver o computador rapidinho o que ele sugere. Porque aqui foi o momento que o Naka errou. Cavalo de EG6 é um lance difícil de fazer. Porque a ideia é de tocar no peão. E aí, bispo C3, se tomar, transpõe pra partida, que não é bom pro Naka. E aqui ele deveria sacrificar. Aqui, olha só que interessante. Aqui. E vai ter um certo ataque com o cavalo F4. Difícil de avaliar. Ah, mas era fácil, né? Difícil de avaliar mesmo. Difícil. Difícil de sacrificar de pretas e dar medo de brancas também. Porque você não consegue remover esse cavalo direito. Quando chegar em F4. Uhum. É uma loucura essa posição, né? Porque tá chegando a A5 também, né? O peão começa a avançar, mas tá levando o mate no branco, né? Super confuso. É, ele jogou pra cá e ele não percebeu que não poderia tomar o peão. Então esse aqui era mais flexível. Só que ele jogou esse. Lá. E agora ele tomou. Aí esse realmente foi um erro. E eu acho que ele esqueceu. Ele não... Ele não sei o que ele esqueceu aqui. Porque cavalo D5 é um lance que ganha um peão. Agora sim. Um peão a mais. Um peão limpo. E de maneira bem direta, né? Tá com ideia de duplo aqui. Se o bispo sair, tá pegando aqui. Não parece ter muita tática. É difícil de calcular aqui no cavalo D5. Ele jogou meio rápido. É. Claro que se eu der uma D5, eu troco as damas e pego aqui depois. E vou disparar o peão de A. Talvez... Eu acho que era a melhor chance pra ele. Pode ser, né? Simplificar um pouco. Mas parece ser difícil também, né? Deixar esse peão ali. Bem difícil. Peão... Ainda mais final de cavalos, peão sustante. Mas é que ele foi... Ele quis tentar manter o jogo aqui. E aí o Vidite foi cirúrgico. Torre D3. Torre D6. E agora o que a gente falou, né? O G5. Imagina se fosse a mesma variante com o peão em G6. Era outra história. Pelo menos com o rei. Completamente diferente, né? Totalmente. Porque aqui é problema o resto da vida. É o Vidite tome em H6. Parece que o Naka tem um tempo pra utilizar aqui. Mas não tem nenhuma ameaça contra o rei branco. E, claro, o rei preto tá completamente aberto aqui, né? Ele joga a dama B2 que perde imediatamente. Mas já não tinha muita sugestão boa, né? O Engenho sugeria um torre B8. Tentar sacrificar aqui. Mas o branco teria a forma de se defender também. Não sei se dama G4, enfim. Mas ele jogou a dama B2. E agora o Vidite cirúrgico no dama D7 aqui, ameaçando mate. E já não tem defesa. Se torre 5, cheque. Depois mate em H8 aqui. Aí jogou a dama B3. E agora a dama F5 ameaçou um milhão de coisas. E já tem dois pães a mais aqui também, né? Pra piorar as coisas. Ameaça tudo, né? G5, H7. Tá difícil de defender aqui, né? E o Naka totalmente sem tempo. Jogou o cavalo G6 aqui no esperneio. Mas depois de torre G6, brilhante. Hora boa pra abandonar. A gente até tava buscando como ganhar aqui. Podemos até... Ele abandonou aqui o Naka. Mas assim, rei H8. Cavalo F7. Ele vai sacrificar a dama e pegar a minha torre aqui. Então eu posso começar com cheque. Cheque de novo. E aqui tem que ver se eu posso até passar a torre, né? Foi o que você falou aqui. Aham. Tem torre E3 e torre E4 também. Não sei qual a melhor. É. É esse a... Ah, tá. Porque eu já quero passar pra cá. Aqui tá dando já o mate forçado. Porque além de tudo ameaça o cavalo F7, não tem um cheque. Não tem nada aqui. Eu tô ameaçando esse e depois mate. Aqui é mate em 1. Tá dando mate em 7 aqui. Então, posição de abandono mesmo. Vidite é incrível. É o cara que não sabe empatar, Flor. É o cara... Eu acho que é o estilo mais sólido do torneio. Talvez o mais de todos. E ele não sabe empatar. Ele só ganha e só perde. E não sei o que tá acontecendo aqui, né? Porque todas as partidas dele são muito loucas, né? São todas as partidas do dia, né? Todas, né? A gente tá comentando aqui. Não, eu acho que ele tá com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Ele tá com 1 de cada. E é muito raro acontecer isso. Nos torneios assim, você tem muito mais empate. E lembrando que ganhou duas vezes do Naka. Também é incrível fazer isso, né? É, e o Naka só perdeu pra ele no torneio até agora. É um cara muito duro, muito duro, muito firme o Naka. Mas o Vidite, de algum jeito, quebrou ele duas vezes. E é isso aí. Então, amanhã a gente volta na segunda-feira com o jogo número 10. Torneio de candidatos. Bem reta a final agora. Faltam só 5 jogos. Como sempre, 3 e meia da tarde, nessa segunda-feira, vamos transmitir a rodada ao vivo. E, claro, não esquece de deixar aquele joinha aqui no vídeo. Criar like se você gosta desse tipo de análise. E se inscrever também aqui no canal do Chess com Português. Então, valeu, pessoal. A gente se vê amanhã na transmissão. Segunda-feira, 3 e meia da tarde. Vamos até umas 7, 8 da noite. Valeu, pessoal. Valeu, Flor. Também. Valeu, Grícora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.